Tudo bem meus caros drugs? Sejam bem-vindos a mais um podcast com a minha opinião e minha nota no final do vídeo. E hoje vamos falar da série Wolf Like Me, em bom português, um lobo como eu. Uma dramédia absurda sobre os segredos que os humanos carregam dentro de si. Mas antes de continuar, peço por favor para você deixar o seu like para não esquecer. É rápido, não custa nada e você estará me ajudando bastante. E se você gostar deste conteúdo e ainda não for inscrito, se inscreva, pois toda terça, quinta e sábado sai conteúdo novo por aqui e você vai poder receber em primeira mão. Gary, feito pelo ator Josh Gad, do filme Pequenos Monstros, de 2019, parece não se incomodar em ser dispensado pela mulher com quem ele está namorando há três meses. Ela alega que ele está emocionalmente indisponível por se dedicar somente a sua filha de 11 anos, Emma, feita pela talentosa Ariel Joy Donague, que está sofrendo de crise do pânico após a morte de sua mãe. Os dois moram em Adelaide, no sul da Austrália, e Emma está sendo realmente um pé no saco. Ela está ansiosa para chegar à escola a tempo de exibir seu projeto de ciências. E ela também está fria e distante de seu pai. Ela até grita para ele sair da estrada principal para a escola em um engarrafamento. E ao atender o pedido da garota, quase imediatamente eles são atropelados por outro carro. Enquanto Gary corre para pegar o lobo de pelúcia de Emma para acalmá-la, ele vê a mulher do outro carro ir até sua filha e acalmá-la. No dia seguinte, aquela mesma mulher, Mary, feita pela gatíssima Isla Fisher, do filme Truque de Mestre, de 2013, visita a casa deles para checar a garota e dar a ela o livro Contato, de Carl Sagan, que originou o filme de sucesso de mesmo nome. Ela se recusa, mas Gary a convence a ficar para uma xícara de café. Mas ele corta a mão e logo depois de buscar um curativo, ela vai embora fugida. Mas é alcançada por Gary, que sai correndo atrás dela e eles concordam em almoçar no dia seguinte. No almoço, em um bar subterrâneo que ela escolhe, os dois se abrem um para o outro. Ambos falam porque se mudaram dos Estados Unidos para a Austrália, que Mary escreve uma coluna de conselhos chamada Pergunte a Adelaide, que também sofreu uma perda e que ela tem muita bagagem. Ele diz a ela que ele não consegue descobrir como romper os laços com sua filha. Ambos se abrem e depois de horas de vinho e conversas, Gary tenta beijar Mary, que resiste porque sabe que não pode se envolver emocionalmente com alguém. Quando ela descobre que é quase noite, ela sai abruptamente correndo do local. Essa primeira temporada conta com seis episódios de 30 minutos cada e é dirigida por Abe Forsyth. E mesmo que o primeiro episódio seja lento e estranhamente perturbador, o fato dele não revelar tudo imediatamente obriga o espectador a continuar assistindo. E quanto mais assistimos, mais gostamos. Um lobo como eu é uma dramédia romântica onde duas pessoas continuam se encontrando por acaso e se apaixonando. Mas em vez de ser a Manic Pix Dream Girl, um tipo de personagem cinematográfica cintilante e superficial que só existe na imaginação febril dos escritores, Mary é apenas um lobisomem. Porém, não é fácil encontrar um equilíbrio entre os dois gêneros. Há alguns momentos cômicos e há alguns momentos mais emocionais, realmente pesados e deprimentes às vezes. O que torna difícil a volta aos momentos de comédia. Gad entrega um Gary deprimido e sem juízo quando se trata da filha. Nesse que, com certeza, é seu melhor trabalho dramático. Já que o ator é mais conhecido pelos idiotas que interpretou em vários filmes de comédia. E Fisher transparece bem sua situação, que também lhe causa uma dor inimaginável. Mas à medida que o segredo se torna mais claro, Fisher se torna a presença mais dominante e Gad lida com isso muito bem. Ela sempre teve o talento de uma protagonista e aqui ela prova isso. Donoghue, como a suicida e deprimida Emma, se prova um talento impressionante em tela no meio de dois veteranos. Embora o programa lide com lobisomens, ele não está interessado em monstros. É sobre lidar com a dolorosa verdade de que a vulnerabilidade é a cola que nos une. E é por conta de tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo, que minha nota para a série é 8 de 10. A série é uma adorável exploração da jornada humana para aceitar e amar nossos monstros internos. E é isso meus caros drugs, se já viu ou vai ver a série, comente o que achou, se gostou deixe seu ultra like, se não deslike, se inscreva no canal para apoiar se você ainda não é inscrito e até o próximo podcast. E é isso meus caros drugs.